Fala galera, aqui quem fala é o Capitão João pra mais um episódio da nossa série Batalha de Monstros. E que monstro isso daqui? Bom pessoal, eu construí esse negócio aqui, eu não sei pra que serve. Quem souber, me diz aí nos comentários. E bom pessoal, eu tô puxando aqui do lado da nossa casa uma meio que varanda, porque eu tô precisando pra justamente tá construindo aí duas farms. Em cima dessas duas varandas que eu puxei aqui, eu vou construir duas farms. Uma farm vai ser farm de fornalha. É uma fornalha que assa tudo automaticamente. E a outra é uma farm de lava. Tô puxando agora os telhados aqui pra ficar bem bonitinho, porque eu não gosto dessas coisas aqui mal feitas na minha série. Inclusive, tô colocando até umas cercas aqui. E bom pessoal, tô puxando aqui as cercas dessa forma também pra ficar muito lindo. Toda hora que começa a chover aqui, eu vou botar até umas tochas pra não nascer nenhum mob. E bom, ficou dessa forma aqui, eu espero que todos vocês tenham gostado. Coloca no comentário aí o que vocês acharam. Eu vou começar agora a fazer nossas duas farms. Coloque em dois baús dessa forma. Puxa aqui uns funis aqui atrás. Logo depois disso, você vai puxar dois fornalhas aqui em cima. E do lado da fornalha, você vai colocar funil dessa forma. Em cima do funil, você coloca baú. Logo depois, em cima da fornalha, você vai colocar funil. E um baú aqui em cima do funil. E tem que ficar dessa forma. Aqui você coloca os minérios. Aqui o combustível. E aqui saem os itens. Coloca os caldeirões que você vai coletar lava. Eu vou querer só quatro. Em cima desses quatro caldeirões que eu coloquei, eu vou colocar aqui bloco. Você coloca aí também. Logo depois, você vai subir aqui com terra. Vai colocar umas lajes aqui em cima. Pra lava não vazar pelos lados. E depois disso, você vai ter que pegar aqui alguns baldes de lava. E preencher todos os espaços aqui, ó. Dessa forma. Não pode deixar nenhum espaço sem estar preenchido. Depois você coloca aqui esse pico. E esse pico vai fazer pingar a lava que tá lá em cima. E encher aqui o caldeirão. E tá pronto a sua farm de lava. Depois de um dia muito cansativo fazendo duas farms. Agora eu acho que eu posso ir dormir. Já tá tudo concluído. Vou tirar até minha bancada que eu não vou usar mais. Pera, pera, pera. Tá roubando meus itens. Cara, vai ver só. Eu quero nem me estressar com alguém roubando meus itens ali. Então eu vou fazer aqui uma escada na minha casa. Vou deixar o pobre pegar ali alguns itens emprestados. Tô construindo aqui minha escada. Tá ficando muito bom. Pronto. Construí minha escada. Ficou muito bom. Depois eu mostro melhor pra vocês como é que ela ficou. Mas eu decorei ela bem bonitinho. Essa ali é a casa da algodão doce. E bom. Ficou dessa forma aqui minha casa. Mas eu vou quebrar essa aqui que tá na frente dela. Porque eu tô achando que tá muito feio. Esses tijolos aqui de pedra. Eu vou colocar essa pedra aqui preta. Porque essa pedra preta é muito mais bonita do que o pedregulho. Pronto. Ficou dessa forma aqui. E vamos dar uma xeretada no que a algodão doce tá fazendo. Essa tá aqui a casinha dela. Olha como é que tá ficando aqui dentro. Vou pegar umas melancia aqui. Porque eu percebi que eu tô sem comida. Vou pegar aqui. Eu vou roubar os alimentos aqui da casa dela. Ai! Caraca, maluco. Pode nem mais roubar o alimento em paz. O maluco já parece o dono do alimento. Ai! Mas eu vou começar a construir uma laje aqui. Porque tá muito esquisitinha a casa sem estar construída a laje. Então eu vou fazer a laje aqui pra... Pra ficar um pouco mais bonita a série. E bom galera. Eu acho que é interessante eu falar pra vocês. Deixar o like aí. Porque eu percebi que vocês não estão deixando o like. E quando vocês não deixam o like eu fico triste. E bom galera. Minha casa ficou daquela forma ali que eu mostrei. Eita o creep vindo ali. E vamos agora... Não, também a casa tá tudo indo bem a casa. O creep tá seguindo a gente, cara. Não corre! Sai! Sai! João! Consegui matar ele. Cara. Ai, ai. A Alice quase saiu do servidor aqui, cara. Quando o creep veio explodiu a casa dela. Tive que reconstruir aqui pra ela. Ela achou que o papagaio dela que tá no ombro dela aqui... Meu cachorro. Tinha morrido. Vou mostrar aqui a casa dela. Mostra pra gente aí, Alice. Como é que tá ficando. Eu só vou ter uma casa de fogo aqui. Consegui três animais. Meu cachorrinho de nome de Aurora. E meus papagás. Que vocês podem decidir o nome. Porque eu ainda não decidi. E ficou assim, né? Você tá bem se tá plantando de trigo, olha. Vem cá. Vamos ver a plantação de trigo dela. Daqui a pouco eu vou lá roubar uns trigo. Umas canas de açúcar, se tiver também. Vou fazer também, André. Um pouco. É. E tá assim até agora. Tá crescendo, rapaziada. É legal essas plantações aqui. Porque elas são muito macias de ficar pulando aqui, né? Ah, não. Caramba. Ô, Guilhão Doce. Eu vi uma coisa aqui que é adicionar no Minecraft que tá dando diamante. Você quer ver? Confio que você não, mas o quê? Ó, vem pra cá. Você tem que ficar aqui, ó. Fica aqui. Aí você vai me bater cinco vezes. Quando você me bater cinco vezes, vai cair diamante do céu. Você confia? Ai, só. Nossa.